Olá, meu nome é Eduardo, esse é o Soyforma English e hoje eu vou falar da minha banda favorita de todos os tempos, é o ACDC. Quem é fã de música e quem ama uma banda em específico sabe exatamente esse momento que eu vou descrever. Imagina tu lá com teus 10, 11 anos, tu aperta play numa banda desconhecida e de repente tu sente como se tu tivesse encontrado algo que faltasse na tua vida. É exatamente o que eu senti quando eu apertei play no ACDC pela primeira vez. A gente já pode começar falando o nome da banda, que é ACDC. No Brasil eu vejo muita gente falar ACDC, dando essa forçadinha no C final, mas o jeito correto é ACDC. Na Austrália eles chamam de Akadaka e tem gente que fala também ACDC, não tem problema. O nome é o de menos, o que interessa é o conteúdo. E essa banda pra mim tem o melhor conteúdo de todos. Quando as pessoas não gostam de ACDC, a primeira coisa que elas falam é... Todas as músicas são iguais. Então se tu vai me dizer que o Ball Breaker soa igual ao Powerade, eu sinto muito, mas tem que dar uma limpadinha nos ouvidos. Então, ACDC é uma banda que ela evolui a sua fórmula, ela não precisa se reinventar a cada disco. Por sinal, isso é algo que eu odeio. Se eu gosto de uma banda, eu não quero que ela mude no próximo CD, eu quero que ela me dê mais do que eu gosto. É por isso que eu gosto muito de Iron Maiden. ACDC é a banda que representa a pureza. Eles sempre foram puros e fiéis à sua proposta. Eles não são só uma banda imbatível, como eles são uma banda incorrompível. Agora me diz aí, uma banda que não adicionou um tecladinho nos anos 80, que nos anos 90 não ficou um pouquinho mais pesado, que nos anos 2000 já não botou um elemento eletrônico na sua música. Eu conheço uma banda, ACDC. Eles não mudaram, não mudam e não vão mudar. E é por isso que eu amo essa banda. Eles são incorrompíveis. No vídeo do Iron Maiden, eu mencionei que eu estudei num colégio marista e que os educadores, os diretores, os padres, eles sempre odiavam bandas que faziam alusão ao diabo, ao inferno. E claro que o ACDC estava na lista deles de bandas banidas. Isso sempre me incomodou. Como que uma banda que me faz tão bem, que me traz tanta alegria, que a música que eu gosto tanto, podia ser proibido? Como é idiota tu pensar que tocar um disco de rock que fala de diabo vai te levar pro inferno? E aí tem adultos que pensam assim. Eu já achava isso uma idiotice quando eu era adolescente e hoje eu acho uma idiotice maior ainda. Querer banir letras de rock porque vai levar as pessoas para o inferno. Eu prefiro ir pro inferno. Se no inferno tem ACDC, se eu posso ir lá ver o Malcolm Young, eu vou pro inferno. Vou lá ver Jimi Hendrix, vou lá ver tudo que é bom. Quando eles vieram pro Brasil em 2009, eu comprei meu ingresso, avisei minha chefe. Olha, não vou vir trabalhar, vou ver a banda da minha vida. E ela disse, não, tudo bem, eu entendo. E aí chegou na hora do show, meses depois, eu disse pra ela na mesma semana. Eu falei, olha, sexta-feira eu não venho, essa é a semana do show, a gente tinha avisado. Ela, não, tu não tinha me avisado, tem que trabalhar, não, não pode, não sei o que lá. E eu falei, filha, eu vou nesse show, não importa o que aconteça. Tu pode me demitir, pode ficar braba, pode encher o saco, eu não tô nem aí. Essa é a banda da minha vida, eu vou nesse show, custe o que custar. E claro que ela não tinha o que dizer e se me demitisse também eu não tava nem aí. O ACDC tem essa mentalidade velha guarda, de vir, tocar tudo que pode, dar o máximo, destruir, ir embora e te deixar com vontade de escutar mais. Eu lembro que quando as últimas notas de For Those About Rock começaram a tocar eu só disse, já, já acabou. Foram duas horas e meia de show e mesmo assim quando terminou tu diz, mas já. E é com esse clima de final de show que a gente vai falar da música de hoje que é Through the Mist of Time. Grande som do último lançamento do ACDC que é o Power Up. Olha só esse vinilzão aqui. Se for o último, muito obrigado, valeu. É um grande disco, a turnê do Rock or Bus ali já foi documentada, foi documentadamente muito difícil. O próprio nome do disco já selou o destino da banda naquela turnê, né? Rock or Bus é uma gíria pra dizer rock é dar certo, é fazer um rock and roll, é ir pra frente, ser bem sucedido. E Bus é quebrar a banca ou dar errado, né? Então eles brincaram aí com o seu destino botando esse nome no disco e parecia que tudo ia dar errado com todos esses acontecimentos, mas no final eles botaram o Axl Rose, continuaram fazendo os shows da turnê que restavam, Brian Johnson consertou a sua audição e eles ainda conseguiram forças pra gravar essa maravilha. Então essa é uma banda que perdura, é uma banda incorrompível, é uma banda indestrutível e que vivam muito na memória dos fãs. E é por isso que eu vou falar dessa música hoje, porque eu acho ou aparenta ser a última. Ou esse ser o último disco. Porque o som Through the Mists of Time, ele foi feito com uma memória da banda e uma memória pro Malcolm, mas o clipe e a letra indicam que talvez seja uma despedida. Eu vejo muito fã de banda que quer mais, que quer sempre mais. E eu vejo muitos fãs de ACDC também que sempre querem mais. Não, esse aí não é o último disco, tá todo mundo falando, não, vai ter mais um e mais um e mais um. Eu acho que se tiver mais um vai ser bem-vindo, mas se não tiver, muito obrigado. Eles não tem mais que provar nada pra ninguém, eles não devem nada pro mundo, eles fizeram muito mais do que eles deveriam fazer. Eles são uma banda icônica, uma banda clássica. Quando se falar em rock and roll, quando se falar em hard rock, o nome deles vai ser mencionado. Então não existe mais nada a ser feito e não precisa ser feito. Se eles quiserem, tem vontade, vai tudo ser muito bem-vindo. Mas eles não devem mais nada pra ninguém e não devem mais nada pros fãs. Então vamos falar de inglês, né? Eu poderia falar sobre o ACDC por horas e horas e horas, mas vamos falar um pouquinho de inglês então. E aí o clipe já começa com esse gerador ligando, né? E dando força, dando energia pra esse museu que contém todas as raridades e a trajetória da carreira do ACDC. Olha, faz um fã chorar, não que eu tenha chorado. Então vamos lá, verso 1. See dark shadows on the walls. Então veja sombras escuras nas paredes. See the picture, some hang, some fall. Veja as pinturas, os quadros. Algumas ainda estão penduradas, algumas ainda permanecem na parede, algumas caem. Então aí mostrando um passado difícil, duro, né? Porque o museu, a entidade, a estrutura do museu representa a carreira da banda. E o clipe é justamente isso, é bem literal, tudo é bem literal. A menção que eles fazem a essas palavras e a essas situações é tudo uma retrospectiva da carreira do ACDC. E eu acho muito legal eles terem esse clima de museu porque é uma banda que merece ser preservada. E vai ser preservada. A história deles é muito vasta, tem coisas muito boas. Criaram sons icônicos, clássicos. Tu vai num estádio e tu escuta Thunderstruck. Em qualquer lugar do mundo, se tu for num estádio, vai tocar Thunderstruck antes do jogo. Seja qual o jogo, seja qual a nação, seja qual o lugar, vai tocar um ACDC no estádio para movimentar as pessoas. E essa é a grande herança que eles deixam para a gente, né? O movimento, o balanço da música deles. O verdadeiro, a verdadeira essência do rock and roll que vem de balançar, né? Rock and roll, balançar. Curtir o balanço. E é isso que o ACDC nos dá de herança. E as caras pintadas, todas em linha. No clima eles deixam bem literal que os quadros são esses clássicos da história, né? Então tem várias pinturas ali bem famosas. E as caras pintadas, todas em linha. Então todas as pinturas, ou todos os rostos que foram pintados, estão alinhados, né? Então realmente mostrando uma parede de um museu. Quando eu li caras pintadas pela primeira vez, eu imaginei uma coisa mais juventude, assim. Tipo a rebeldia da juventude. Os jovens ainda com essa raiva e com essa vontade de mudar as coisas. E aí eles pintam os rostos e vão para a rua e tal. Eu imaginei um lance mais nessa linha. Talvez por ser brasileiro e já ter observado isso, eu imaginei que fosse algo nessa linha. Mas aí tu vê que ali o Painted Faces já são os quadros mais clássicos pintados, né? E quadro sempre representa uma captura de um momento passado. Que também condiz com o clipe e condiz com o clima da música, né? E aí entra no pré-refrão. And the Painted Ladies, yes, the Painted Ladies. Então, outra coisa que eu imaginei. Painted Ladies eu imaginava aquelas moças que pintavam o corpo e tal. Um lance mais burlesco, mais cabaré, antigas, assim. Então eu imaginei quando eles falaram Painted Faces seria o rosto pintado, ou um soldado pintando o rosto e tal, para se preparar para o combate. E o Painted Ladies eu imaginei um lance mais burlesco. Mas não era bem isso que eles tinham em mente. Mas esse é o legal de música, né? A gente sempre interpreta aquilo que está no nosso inconsciente. Então a gente vai para o refrão. Through the Mists of Time, pelas neblinas, pela névoa do tempo. Então, quer dizer, as memórias vão ficando turvas, né? A neblina vai modificando as memórias que a gente tem, vai apagando algumas, vai modificando outras. Mas a grande história, a grande pintura, a gente sabe qual é, né? Então eu acho que isso é muito condizente com a história do ACDC, porque teve muitos integrantes, teve membros que faleceram, infelizmente. Então, a neblina do tempo, ela faz isso, né? Então ela apaga algumas coisas, mas ela deixa as memórias fortes, elas permanecem, mesmo que tenha uma neblina em volta dela. The Mists of Time. Então ele fala de novo, né? A neblina do tempo, a névoa do tempo. Of the restless kind, né? Do tipo inquieto, through the Mists of Time. Então o ACDC sempre foi uma banda considerada com muita energia e inquieta. Então tá aí clássico no refrão. On a magic ride through the Mists of Time. Então num passeio mágico pelas névoas do tempo, pela neblina do tempo, né? Magic ride seria o passeio mágico, mas ride é pegar uma carona, né? Andar junto com alguém. Então magic ride, um passeio mágico pelas névoas do tempo, né? Pô, uma carreira extremamente mágica. Poucas bandas, poucos artistas na história do mundo tiveram ou tem a carreira que o ACDC tem. Então vamos pro verso 2. Hear the whisper of the whirlwind. Essa aqui é uma palavrinha complicada. Redemoinho, whirlwind. Hear the whisper, escute o sussurro of the whirlwind. Do redemoinho. Quando eu leio aqui o redemoinho que sussurra, o que eu posso interpretar disso? Eu imagino um tornado, alguma coisa que vem na distância e tu escuta que ele subiu e parece que vai crescendo à medida que vai se aproximando. E eu imagino, isso é uma coisa muito clássica das músicas do ACDC também. Ela tem esse crescendo. Elas vão, tipo, pegam uma música como Thunderstruck. Ela vai crescendo, ela começa, mas ela atinge um auge e explode. Então eu imagino que se compare a um tornado, algo que venha vindo e vai destruindo o seu caminho. Muita gente diz que quando o ACDC faz um show, não sobra nada. Eles destroem os lugares onde eles vão. Então eu imagino que isso aqui seja uma metáfora pra isso. Monster Shadows, a Light Gundam. Aqui eles falam 100% do Malcolm Young. Monster Shadows, sombra de monstro, uma sombra monstruosa. A Light Gundam, uma luz que se apagou, uma luz que foi se diminuindo. Malcolm Young, ele sofria de demência e a sua personalidade, a sua essência foi se apagando ao longo do tempo, infelizmente. Monster Shadows tem um sentido muito interessante. No clipe ali aparece a sombra do Malcolm Young, mas eu acho que é muito legal porque a parte dele, a participação dele na banda, era uma das mais importantes. Ele era o principal escritor, era ele que coordenava, era ele que dava a direção sonora da banda. Então ele tinha muito envolvimento. Mas ele não era a figura que mais aparecia na banda. Então a frente, a parte que mais aparecia era o irmão dele, que era o Angus, e é a figura que todo mundo conhece como Ace Disse. Mas a sombra era a do Malcolm. Então ele é que tinha uma sombra monstruosa quando se fala de Ace Disse. Então eu acho muito legal isso que é o irmão é a frente, mas o Malcolm é a sombra. Então o cavalo negro é uma metáfora para aquele cara que tu não... No inglês eles chamam de cavalo negro, eles chamam também de underdog, que é aquele cara que tu não aposta muito, mas acaba virando um campeão. E esse sempre foi o Ace Disse, esse sempre foi o Malcolm Young. Então essa é uma metáfora para a banda e é uma metáfora para o Malcolm também. Então ali uns caras pequenininhos, baixinhos da Austrália, que ninguém dava a mínima para eles e viraram um dos maiores compositores de rock da história do mundo. Então isso é classicamente um exemplo de Dark Horse, o cavalo que ninguém aposta, mas acaba ganhando. E no final da carreira do Ace Disse, poucas bandas chegaram perto do que eles chegaram. Mystic Voices Conjure Up Our Dreams. Então, vozes místicas conjuram os nossos sonhos. O que eu interpreto disso é que eu acho que são as vozes dos fãs. O Ace Disse tem muitas músicas de cantar junto. Um bom exemplo disso é quando uma banda vai para a Argentina, que o público argentino canta tudo junto, em total sincronia. E o Ace Disse, quando vai para lá, também é a mesma coisa. Então eu imagino que Mystic Voices, essas vozes místicas conjurando os sonhos deles, é tipo assim, os fãs que fizeram o sonho deles virar verdade. É o que eu interpreto disso. Então a gente vem para o pré-refrão, And the Painting Ladies, retomando ali os quadros das moças, aqueles quadros clássicos. Through the Mists of Time, entra no refrão, né? Então, pelas nevas, pelas neblinas do tempo. O que ele quer dizer com isso também volta a essa ideia, tipo assim, no clipe ele fala de museu, ele mostra esses quadros clássicos que não saem de moda. Então todo ano, ou pelo menos quando os museus estavam abertos, as pessoas iam lá ver a Mona Lisa, iam ver quadros clássicos. E o Ace Disse, estando num clipe onde a temática é um museu, a neblina do tempo pode apagar muitas coisas, mas o que é um clássico vai permanecer para sempre. E não tem metáfora melhor para definir essa banda que eu tanto gosto. Como que uma banda com uma carreira tão longa consegue fazer uma música tão boa? Quem não gosta de Ace Disse não é essa música que vai fazer eles mudarem de ideia. E a gente que é fã também não quer que mude a ideia de ninguém. Quem gosta de Ace Disse já gosta, quem não gosta não vai gostar a partir de agora. E é isso que é legal nessa banda, eles não tem medo de desagradar as pessoas. Se tu não gosta, beleza, vai escutar outra coisa. O Ace Disse é essa banda. Eles falam de mulher, eles falam de carro, eles falam de droga, eles falam de bebida, eles falam do que eles quiserem falar. E eles não tem medo do cancelamento, eles não tem medo de que uma geração não vai gostar. Eles sobreviveram os anos 80, os 90, 2000, 2010, 2020, eles estão aí. Eles são uma banda que já virou clássico. Eles já fazem parte do museu, eles já fazem parte da celebração de uma carreira bem sucedida. Eles são grandes demais para serem cancelados. Eles já estão nesse patamar. Então eles não precisam agradar ninguém. E aí eles lançam essa música que agrada os fãs. Não tem nada melhor do que isso. Eu só posso terminar esse vídeo dizendo que quando toda essa trouxice que a gente vive hoje em dia e viveu no passado não existir mais, a fundação do Ace Disse vai estar firme e forte para gerações futuras que sabem o que é bom. Então meu nome é Eduardo e esse foi o Sorry For My English. Gostou da minha tradução ou tem uma tradução melhor? Deixe aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixe aí embaixo também. Sorry For My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.